As universidades federais do Brasil, pilares da educação pública e gratuita, enfrentam um período de turbulência marcado por greves de professores e técnicos administrativos. As paralisações, que se intensificaram nos últimos meses, refletem insatisfações com questões salariais, condições de trabalho e políticas governamentais. Recentemente, o governo federal anunciou um pacote de investimentos significativo para as instituições de ensino superior, o que levantou debates sobre a efetividade dessas medidas em resolver os conflitos subjacentes. Entenda agora os principais fatores envolvidos nas greves e as respostas governamentais. Em junho de 2024, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um investimento de 5,5 bilhões de dólares no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, para universidades e institutos federais. Esses recursos estão destinados à consolidação de estruturas físicas, expansão de novos campi e melhorias em hospitais universitários. Além disso, foram prometidos 400 milhões adicionais para o custeio das instituições, totalizando um orçamento de 6,38 bilhões de reais para 2024. Apesar da magnitude dos investimentos, as reações foram mistas. Enquanto reitores e dirigentes aplaudiram o anúncio, destacando a importância dos recursos para melhorar a infraestrutura e a qualidade do ensino, os sindicatos de professores e técnicos administrativos mantiveram suas críticas. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, e o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIFE, reconheceram os esforços do governo, mas enfatizaram que a recomposição orçamentária, por si só, não resolveria as greves. A principal demanda dos grevistas é a recomposição salarial. Professores e técnicos administrativos reclamam de uma defasagem acumulada de 22,71% desde 2016. O governo ofereceu reajustes de 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026, propostas que foram rejeitadas por sindicatos como Andes e Sinazef, que exigem aumentos mais imediatos e significativos. A Proifes, por outro lado, aceitou o acordo, argumentando ser a melhor opção dada a limitada flexibilidade orçamentária do governo. As greves, que começaram em abril de 2024, evidenciam uma insatisfação mais ampla com a gestão do ensino superior no Brasil. Além dos salários, os grevistas reivindicam reestruturação de carreiras, mais concursos públicos para técnicos administrativos e a revogação de normas implementadas durante os governos anteriores, que afetaram negativamente as condições de trabalho nas universidades. A falta de diálogo direto entre o presidente Lula e as entidades representativas dos docentes agrava o clima de descontentamento. A divisão entre os sindicatos também complica as negociações. Enquanto a Proifes aceitou a proposta governamental, Andes e Sinazef permanecem firmes em suas reivindicações. Essa fragmentação dificulta a construção de uma frente unificada para negociar com o governo, prolongando as paralisações e seus impactos negativos no calendário acadêmico e na qualidade do ensino. A situação das greves nas universidades federais brasileiras é complexa, envolvendo múltiplos fatores e interesses. Embora o governo tenha anunciado um substancial pacote de investimentos para as instituições de ensino, a questão salarial permanece sem solução satisfatória para muitos dos grevistas. A recomposição orçamentária é essencial, mas insuficiente para resolver todas as demandas dos professores e técnicos administrativos. Para avançar, é crucial que o governo federal estabeleça um diálogo mais efetivo e inclusivo com todas as entidades representativas dos trabalhadores da educação. A valorização dos profissionais de ensino deve ser priorizada, garantindo não apenas melhores salários, mas também condições de trabalho que reflitam a importância da educação pública para o desenvolvimento do país. Gostou do conteúdo? Então considere curtir, comentar este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Tchau e nos falamos na próxima...